E tem uma coisa que eu quero te falar que é uma das coisas mais importantes pra você que quer viver de YouTube. Se chama... Olá, tudo bem? Eu me chamo Crovis. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Antes de começarmos aqui, eu quero te convidar pra você que ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? E se você tá precisando de uma renda extra, vou deixar um link aqui na descrição de uma forma que você pode tá solucionando todos os seus problemas financeiros aí. Pelo menos, eu tenho certeza de uma coisa, você vai sair dessa situação financeira aí zerada e vai ganhar muito dinheiro. Então o link vai tá na descrição pra você que quiser fazer o curso aí com um desconto super especial pra você. Então bora pro vídeo. Nesse vídeo, eu quero que você entenda como ser afiliado e YouTuber. O que é um YouTuber? O que é um afiliado? E eu vou te mostrar como é possível unir essas duas coisas no seu canal. O YouTuber, ele aparece, as pessoas sabem quem ele é, as pessoas reconhecem ele na rua, as pessoas assistem os vídeos dele e veem o rosto dele. Então, a sua imagem tá atrelada aos seus projetos. O YouTuber é um nome bem recente, essa palavra foi criada pra dar nome às pessoas que trabalham com vídeos no YouTube. Aparecendo, se mostrando. Pessoas ficam famosas algumas. Algumas pessoas ficam até mais famosas que pessoas que trabalham na TV. E vamos falar sobre nicho. Vamos falar sobre escolher um nicho. Você vai ter que escolher um nicho. O seu canal, pessoal, você pode pegar e fazer o que você quiser. Mas um canal que você criou pra trabalho, pra ganhar dinheiro, tem que ter um nicho. Tem que ter um assunto específico. A não ser que o seu canal seja lifestyle. Pra falar sobre culinária, maquiagem, viagem. Também pode estar falando de futebol, games, esporte, de carro. Tudo que você quiser. Mas se você for um canal de nicho, de nicho específico, um canal só pra carros, por exemplo. Que ensina a comprar carro usado. Que fala detalhes de carros, tipo, por exemplo, como dirigir melhor. Valores de combustíveis. Onde você pode estar economizando. Quando você está começando, você pode também fazer alguns testes no seu canal. Pra ver se realmente alguns temas funcionam no seu nicho. Por exemplo, você fala o nicho de carros, que nem eu citei aqui. E você pode colocar um vlog também, falando de alguma coisa pessoal também. E pode ser que o seu público goste, aprove. Isso vai depender muito dos testes. Você vai ter que fazer e ver. Se funcionar, você continua. Se não mexer, não acontecer nada, para. Pensa uma nova coisa. Agora, se funcionar, opa, começa a trazer mais algumas coisas assim. Mas todo começo é difícil. O bom é quando você tem um certo público já no seu canal. E aí você pode fazer esses testes, essas autoavaliações do canal. Você pode fazer alguns testes e verificar o que é melhor. Qual caminho você deve seguir. Mas enquanto você não tem público, você está começando agora o seu canal. Vá com calma. O seu canal, como youtuber e afiliado, tem que ter um conteúdo relevante. E ser afiliado, basicamente, eu nem vou precisar entrar muito nesse tema hoje. É você se afiliar a algum produtor, algum criador de um curso, por exemplo. E você vai estar ganhando uma comissão que ele vai estar te pagando para promover o curso dele, por exemplo. Estou citando exemplos aqui de curso, mas tem várias coisas que podem ser afiliadas. Até, inclusive, produtos físicos também. O seu canal, como youtuber e afiliado, vai ter que ter um conteúdo relevante. Vai ter que se diferenciar. Vai trazer conteúdo que tenha muita procura, muita pesquisa. E esse conteúdo vai ter que ter a sua cara. Vai ter que ter a sua personalidade. Depois que foi lançado o primeiro vídeo de paródia, muitos youtubers começaram a lançar vídeos de paródia. E você percebe que existe uma coisa específica em cada um desses vídeos. Por exemplo, tem pessoas que trabalham com o YouTube que amam funk. E aí elas trazem uma paródia de funk do jeito dela. Aí tem pessoas que amam sertanejo. Faz paródia de sertanejo e traz para esse público sertanejo. É isso que eu quero que você entenda. Essa particularidade. Você pode se inspirar, você pode se espelhar. Mas o ideal é você ser autêntico. Quando você quer ser um youtuber, quer chamar atenção, você tem que ter autenticidade. E tem uma coisa que eu quero te falar que é uma das coisas mais importantes para você que quer viver de YouTube. Se chama público, se chama tráfego, se chama audiência. Se você não está gerando audiência, se você não está gerando tráfego, alguma coisa está acontecendo errado. Ou é porque o seu canal tem pouco tempo. Ou porque os seus vídeos não estão sendo bem atrativos. Os títulos não estão bons, as miniaturas, as capinhas, os thumbnails não estão boas, não estão chamativas. Então quando você conquista um público, você pode ser afiliado do qual produto você quiser. Dependendo do assunto que você estiver tratando no seu nicho específico. Então é muito importante que você conquiste o seu público, que você gere conteúdo relevante, diferenciado, criativo. E você prenda esse público, faça ele se inscrever no seu canal. Que você faça ele voltar quantas vezes você quer. Ou seja, todas as vezes. Faz eles interagirem com você. Aí sim você consegue promover produto. O seu público vai estar confiando em você. Quando você promove um produto, ele vai comprar, se sanar alguma dor, ajudar em alguma questão na vida dele. Se for útil para ele, ele vai comprar sim, porque ele confia em você. E aí o que acontece com algumas grandes marcas? Por exemplo, a Dove. A Dove pode contratar uma blogueira para falar que o Dove é muito bom. Mas essa blogueira só vai falar que o Dove é muito bom se realmente for bom para ela. Porque o público confia nela. Por exemplo, eu tenho quase 15 mil inscritos aqui no meu canal. E essas 15 mil pessoas, elas estão ali porque de alguma forma elas gostam de mim. De alguma forma elas me acompanham e confiam em mim. Então vamos supor que uma marca me contrate para falar de um produto. Vamos supor que a Dove me contrate para falar de um produto. Aí eu vou lá, vejo, testo aquele produto lá que a Dove falou para mim falar bem. E eu vou lá, eu vou falar bem só porque o valor que eles estão me pagando é bom. Mas eu não gostei. E aí as pessoas compram esse produto porque confiam em mim. E eles vão lá, testam esse produto e não é bom. Aí a responsabilidade cai sobre quem? Sobre mim ou sobre a Dove? Sobre mim. Então eu que indiquei que as pessoas não vão mais confiar em mim porque eu indiquei uma coisa ruim. Só pelo fato de estar ganhando dinheiro com isso. Então quando você trabalha como youtuber e dá cara a tapa. Ou você trabalha como afiliado também dando cara a tapa. Você tem que ter essa responsabilidade. Então se eu for promover um produto, um infoproduto, um curso na internet. Eu tenho que saber se esse produto é realmente bom. Porque não adianta nada eu falar de um produto que está... Vamos supor, curso que se ensina a falar inglês. E esse curso, ele na verdade não ensina nada. Só enche linguiça. Ele é bem ruim. Mas ele me dá uma comissão boa. Aí eu vou indicar para o meu público. Vou fazer minhas vendas. Aí ser o que Deus quiser. A responsabilidade vai cair totalmente em mim. Porque as pessoas vão comprar esse produto e nunca mais o que eu indicar vão comprar de mim alguma coisa. Eles não vão confiar mais em mim. Porque o produto não é bom. Então na hora que você decidir ser um afiliado e youtuber também. Você tem que aprender que a responsabilidade da cara para bater. Você ser sincero com o seu público é o maior ponto. O ponto mais importante. Porque confiança você só conquista uma vez. Depois que você perde, ela acabou. As pessoas não vão mais comprar mais nada. Não vão mais acreditar em nada que você disser. Você pode fazer centenas de coisas boas. Mas se você errar uma, você vai ser cobrado por essa coisa que você fez de errado. Então tenha muita cautela em tudo que você for indicar no seu canal. Olha, eu conheço canais do YouTube que eram enormes. Que estavam crescendo muito. E começaram a decair. A ter muito dislike. Porque mudaram a sua filosofia. Porque promoveram por causa de dinheiro. Promoveram coisas que realmente não eram boas para o público. E aí, olha, a decadência foi grande. É possível e dá muito certo trabalhar como youtuber e afiliado. Quando você trabalha com vídeos e tem que ser indicado pelo YouTube. Ou ser achado na internet. Você vai ter que ter paciência. Mas tenha certeza que o público vai te encontrar. Olha, tem formas de você aumentar a sua audiência. Acelerar esse processo. Pagando. Fazendo com que o YouTube promova o seu conteúdo. Mas isso aí vai depender do seu orçamento. Vai depender do quanto dinheiro você quer investir. O que eu quero nesse vídeo. É fazer com que você aprenda a gerar renda. De uma forma orgânica. Tudo que você for fazer. Vai ser gratuito. Porém, pode ser que demore um pouco mais. É um processo. A não ser que você viralize e comece imediatamente a gerar bastante inscritos. A gerar bastante vendas. Aí você me procura aqui nesse vídeo aqui. E escreve pra mim. E eu vou ficar muito feliz que isso deu certo pra você. Eu só quero que você entenda que dá pra ser um youtuber. E dá pra trabalhar com um nicho específico. Gerando conteúdo específico. E ser também um afiliado. Você vai precisar colocar tudo na ponta do lápis. E se sentir bem. Olha, vou ser sincero com você. Não adianta nada. Eu estar aqui falando pra você. Vai dar muito certo. É uma melhor forma de trabalhar. E ganhar bastante dinheiro. E você não se sentir bem. Divulgando algum produto como afiliado. E você não vai se sentir bem. E as pessoas vão perceber que você não está bem. Isso a gente transparece pra pessoas em vídeo. Olhando pra uma câmera. Pessoas percebem. Podem ter certeza disso. Olha, as pessoas. Elas têm uma sensibilidade. E quando elas perceberem. Isso pode ser ruim pra você. Perceber que você não está satisfeito com o seu canal. Com o seu nicho. E que você não está feliz. Então escolha uma coisa que você realmente gosta. Uma coisa que você se senta bem. Que seja confortável. Então agora que eu entreguei essa informação pra você. Eu quero te pedir que você se inscreva no canal. Que você deixe o like. Se você gostou dessa informação. Que eu trouxe no vídeo de hoje. Eu me chamo Clóvis. E vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau. Adoro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.